Com Juliana Rosa, a verdade é que já tivemos segundas-feiras menos tristes por aqui, porque pelo menos antigamente tinha alta na projeção de crescimento, redução na expectativa de inflação, mas agora o boletim Focus, que sai toda segunda, está prevendo alta nas projeções da Selic e da inflação. Ju, bom dia pra você. É, pois é, esse relatório Focus está ruim, viu, Megali? Bom dia pra você, bom dia Carlinha, bom dia pro nosso ouvinte. Esse documento é aquele documento que sai em segundas-feiras, que o Banco Central divulga com as projeções médias do mercado financeiro, e aqui aponta a previsão de mais inflação tanto pra esse ano quanto pro ano que vem, e previsão de juros maiores também. Aqui os números mostram que a previsão pra 2024 de inflação sobe de 3,76% pra 3,8%, previsão de inflação segue dentro da meta de inflação do governo, a meta do governo é 3%, mas tem aquela banda que permite que a inflação possa ir até 4,5%, mas ela vai se afastando do centro da meta, que é 3%, então pode ir até 4,5%, mas ela vai se afastando agora, então indo pra 3,8%. E a previsão pro ano que vem sobe também, tava em 3,6%, agora tá em 3,74%. Os números da inflação sobem porque o próprio Banco Central elevou a taxa básica, aliás, subiu pouco, teve uma queda menor, perdão, de juros, lembra? Há duas semanas atrás, e falou que tá mais difícil reduzir a inflação. Os juros, há duas semanas, reduziu, o Banco Central diminuiu de 10,75% pra 10,5%. E teve aquela divisão, lembra? A metade ali, praticamente, né? Quatro votaram por um corte de meio ponto e cinco, incluindo o presidente do Banco Central, votaram por um corte menor de juros de 0,25%. E a divisão ali do corte de juros era justamente porque havia já ali um olhar de que tava mais difícil puxar a inflação pra baixo. E aí, na semana passada, houve a divulgação do documento, da ata do Copom, que é um documento que esmiúça o teor da discussão. E aí, tinha já um debate, né? Se tinha tido uma visão ideológica, política, porque os indicados pelo governo Lula é que tinham votado por um corte maior. E aí, por que tem, inclusive, esse aumento aqui de projeções pra juros e inflação, inclusive? Porque ficou muito claro que a divisão ali foi técnica. Inclusive, o discurso foi até mais duro do que o próprio mercado financeiro imaginava. Você teve uma divisão ali, só se o corte deveria ter sido, nesse momento, de meio ponto ou de 0,25%, mas daqui pra frente, todos eles concordam que tem que baixar o ritmo, realmente, de corte de juros. E a dúvida agora é até se eles podem interromper antes o corte de juros. Todos eles concordavam que deveria frear o ritmo de corte de juros. Então, assim, o discurso foi muito mais duro até do que se imaginava. Tanto é que, pra juros aqui, a previsão também piorou. Aqui, a média da previsão de juros aumentou agora a previsão pra taxa de juros. Pra esse ano, Selic em 10%. Olha só, tava em 9,75%. Na semana anterior, tava 9,5%. Então, aumentou muito. Agora, a gente espera taxa de juros em 10%. Só pra resumir aqui, que eu sei que o nosso tempo tá curto, você tem uma dificuldade agora pra baixar a inflação. Tanto porque você tem uma dificuldade dos Estados Unidos, que a gente tem falado, né? Dólar tá mais pressionado. Embora os Estados Unidos até tenha dado notícias mais favoráveis recentemente. Você tem internamente uma dificuldade maior também. Alimentos estão vindo mais pressionados do que se imaginava. E agora, a questão do Rio Grande do Sul. Agora, a própria questão do Rio Grande do Sul, tá em termos de PIB, ela tá mais clara, as previsões mostram que o PIB brasileiro deve ter aqui um impacto maior. Tanto que as previsões aqui de PIB, elas também diminuem em torno de 0,4. 0,4 ponto percentual a menos de PIB deve ser o impacto das enchentes do Rio Grande do Sul no PIB brasileiro. Mas impacto inflacionário, isso não tá muito claro, tá? Tanto é que os próprios analistas estão dizendo que o Banco Central talvez esteja exagerando até na dose em relação a uma preocupação maior com a inflação. Porque a questão do Rio Grande do Sul e o próprio Estados Unidos se melhorou agora recentemente. Talvez ele esteja até exagerando um pouco na dose do remédio. Então, enfim, vamos acompanhar essa discussão toda. O fato é que a questão do Rio Grande do Sul a gente precisa acompanhar porque o impacto do PIB parece que tá mais claro do que o impacto inflacionário que no curto prazo ele acontece. A gente vem falando sobre isso, o caso do arroz principalmente. Mas daqui até o final do ano, as projeções apontam que existe uma expectativa de equilíbrio dos preços e que não tá claro que vai ter uma explosão de preços irrecuperável até dezembro. Boa. Ju, até amanhã. Até amanhã. Um beijo, até lá. Agora são 9h21. Tchau. Tchau.